Pousados com firmeza Ó crentes proclamai As novas salvadoras Do amor do eterno Pai Que pra salvar rebeldes Seu Filho ofereceu O qual sofreu a morte Pra resgatar o réu Ó crentes proclamai A salvação O mundo libertai Da escravidão Crentes proclamai De Jesus a cruz A graça Amor e seu perdão Ó crentes em cessar Aprego o ai O seu amor sem par Anuncia Com zedo e com ardor A terra e ao amor Por Cristo e o rei O seu lutar Ó nada de desculpas Obreiros de Jesus Eis o inimigo a foi Por quer derrubar a cruz Jesus porém garante Vencê-lhe ao seu poder Se firme e persistimos Se firme e persistimos Na senda do dever Ó crentes Ó crentes proclamai A salvação O mundo libertai Da escravidão Crentes proclamai De Jesus a cruz A graça Amor e seu perdão Ó crentes Ó crentes sem cessar Aprego o ai O seu amor sem par Anuncia Com zedo e com ardor A terra e ao amor Por Cristo e o rei O seu lutar A luta A luta Pois ó crentes Por Cristo Redentor Seu estandarte Erguendo Do eterno Imenso amor As trevas Combatendo O vício A corrupção Pregando as doas Novas De luz E salvação Ó crentes Proclamai A salvação O mundo libertai Da escravidão Crentes proclamai De Jesus a cruz A graça Amor e seu perdão Ó crentes Sem cessar Aprego o ai O seu amor sem par Anuncia Com zedo e com ardor Até raiar o alvor Por Cristo e o rei O seu lutar